Lava o olho e leva o que tem Que tem que ir embora, embora de mim Faz a tua cama no chão Espelho de saudade e riso de sangue Tome essa dor que não tem cor Porque é a mais sincera que posso demonstrar É o que me sai Quando eu não consigo te dizer mais nada E vendo nada Pesa tanto sobre o meu olhar Que pra disfarçar só se for sem ar Sai de um jeito de desconcertar Desalentar, desorientar É o que me faz me esconder E aparecer no outro dia É o que me faz me confessar E declarar justificado É o que me faz me esconder É o que me faz me esconder É o que me faz me esconder